Olá, UFPR TV Especial com uma ótima notícia para você. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, divulgou o resultado da avaliação quadrional das pós-graduações estrito-senso. E a UFPR tem agora dois cursos com a nota máxima. Além disso, vários outros resultados muito positivos. E para conversar sobre o assunto com a gente, nós trazemos aqui o pró-reitor da PRPPG, professor Francisco Mendonça. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite para celebrar esse bom resultado. Com certeza, vamos falar um pouquinho dele. Professor, esse resultado da CAPES é bastante favorável e para toda a pós-graduação de uma maneira geral. O que ele representa, professor? Ele representa, em essência, que a Universidade Federal do Paraná comprova, com os resultados agora recebidos, que ela realmente é uma universidade de excelência, é a mais conceituada, a melhor universidade do Estado do Paraná, é uma das melhores do Brasil. O fato de nós termos, já agora, conseguido, na avaliação, chegar ao conceito sete para dois cursos, e oito cursos com conceito cinco e cerca de vinte e quatro cursos, então, oito conceito cinco e cerca de vinte e quatro cursos conceito cinco, nós, então, consideramos que a Universidade exigiu sua excelência nesses cursos, no que diz respeito à produção do conhecimento, nos cursos de mestrado e doutorado. Isso é motivo de festa para a instituição, isso comprova a seriedade desses quase cento e cinco anos de dedicação à produção do conhecimento. E essa avaliação da CAPES, ela é muito importante, né? Ela é fundamental, né? Ela é mais que importante, ela é fundamental. A CAPES, né, essa parte do Ministério da Educação Nacional, é o órgão que acompanha, que avalia e que chancela e credencia os cursos de mestrado e doutorado. Ou seja, no Brasil, se um curso criado de mestrado e doutorado não estiver chancelado, reconhecido pela CAPES, ele não tem validade oficial, ele até pode existir, mas ele não tem um reconhecimento. Portanto, um título de um doutor que não seja dado, de acordo com os critérios que são colocados pela CAPES, ele não tem validade, ele não reconhece o conhecimento feito para aquele diploma. Na Universidade, nós temos na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, todo o trâmite necessário para o chancelamento desses cursos e seu reconhecimento. O acompanhamento da CAPES, a avaliação é quadrienal, ou seja, a cada quatro anos se faz, mas há todo o trabalho que dá a Universidade, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para que isso se efetive a cada quatro anos. Perfeito. E aí, entre todos esses resultados positivos, dois aí que nos saltam aos olhos, né, que são as notas máximas da CAPES. Isso, nós falamos aí do curso na área de Engenharia de Bioprocessos e do curso na área de Ciências Exatas, o curso... De Química, né? De Química, né? Esses são dois cursos, conceito 7. 7 é o maior conceito da Pós-Graduação em Estrito Censo, mas os cursos 6, nós temos 8 agora, cursos 6 também, tanto quanto os 7 são considerados cursos que atingiram a excelência acadêmica, a excelência na pesquisa, na pós-graduação, na produção do conhecimento. São cursos que têm o mesmo nível dos cursos nas suas áreas de conhecimento como nos países desenvolvidos. Ou seja, nós temos no Estado do Paraná, especialmente aqui na Universidade Federal do Paraná, cursos, 10 cursos que têm essa excelência. Nós nos equiparamos em termos de qualidade, da produção do conhecimento com cursos de países mais avançados. Isso é muito bom, né? Isso, mais uma vez, confirma a seriedade, o compromisso dessa universidade em ofertar à sociedade cursos de altíssima qualidade. Qualidade, perfeito. E aí, professor, a gente tem visto que os cursos de pós-graduação da universidade têm caminhado cada vez mais para interdisciplinaridade, para multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? E promovendo aí essa troca da academia com a sociedade. Qual que é a importância desse tipo de relação, dessa união e, principalmente, do retorno do conhecimento para a sociedade? Isso vem a provar que a nossa universidade está extremamente antenada, ligada com o que há de mais avançado na ciência no mundo hoje. Ou seja, nós estamos como universidade, como conhecimento aqui produzido, na vanguarda dessa perspectiva que é de que, no atual estágio do conhecimento científico, cultural no mundo, o diálogo entre disciplinas, o diálogo entre saberes é alguma coisa fundamental. Na Universidade Federal do Paraná, já dos anos 90 para cá, foram sendo criados alguns cursos exatamente dentro da perspectiva da interdisciplinaridade. Cursos que integram saberes diferenciados, disciplinas diferenciadas. Na atualidade, para além desses cursos especificamente de caráter interdisciplinar, enquanto chancela da CAPES, enquanto característica de um campo de conhecimento, a maior parte dos cursos de pós-graduação da nossa universidade, seja de mestrado, seja de doutorado, têm inter-relações nos seus campos de conhecimento e, às vezes, com outras disciplinas, outros campos de conhecimento, além daqueles da sua vinculação primeira. Isso significa dizer que boa parte da nossa produção científica está de acordo com o que a ciência internacional hoje clama, ou seja, de que as disciplinas devem se abrir ao diálogo interdisciplinar, devem agregar esforços multidisciplinares e devem, efetivamente, dialogar com a sociedade. Nós aí falamos dessa perspectiva da transdisciplinaridade. Quando, por exemplo, nós aliamos e conseguimos, em vários cursos de pós, aliar o saber específico das áreas do conhecimento às demandas sociais, à inserção social, e os saberes que a sociedade, fora o saber acadêmico, científico, produz cotidianamente. Claro, isso é um desafio enorme, mas é também uma condição maravilhosa da produção de um saber que se abre para o diálogo. Nós atestamos na nossa universidade esse passo importante que tem sido dado em anos anteriores e que agora, efetivamente, se fortalece. É um dos critérios de avaliação, é uma das perspectivas políticas do conhecimento que a própria CAPES demanda hoje. E nós estamos em permanência inteira, em sintonia com essa perspectiva. Perfeito. E, professor, já que o professor está falando aí das perspectivas, o que fica de recado desse resultado com relação ao mérito dos próprios cursos e o que fica, o que instiga aos próximos passos da pró-reitoria? Olha, fica assim, explícito, falo isso como um pesquisador dessa instituição há mais de 20 anos aqui, que o sucesso agora constatado, ele é resultado, sobretudo, nos últimos quatro anos, dos esforços dos professores dos programas de pós-graduação, dos seus coordenadores, dos seus colegiados, dos estudantes de pós-graduação e dos servidores que, nesses quatro anos, se dedicaram e fizeram esforços efetivamente destacados, bastante sérios e responsáveis para que os resultados fossem assim positivos como estamos recebendo. Isso mostra para nós, que agora conduzimos a universidade em um outro momento da sua história, para a importância e a responsabilidade de desenvolver políticas institucionais de apoio à pesquisa e à pós-graduação. Se, num período passado e recente, o esforço de professores, colegiados, estudantes, servidores, teve como resultado esse bom que nós estamos vendo aí, se houvesse maior envolvimento e um desenvolvimento de políticas institucionais para apoiar mais, para promover de maneira mais direta a atuação desses professores, desses grupos em colegiados, estudantes e servidores, nós certamente teríamos tido um resultado muito bom. Por isso, ao mesmo tempo que estamos celebrando e festejando esses resultados, que são muito bons, face ao que nós tínhamos como resultado até 2013, veja que em 2013, a pirâmide da classificação na nossa universidade era muito larga na base, nós tínhamos muitíssimos cursos número 3, o conceito 3, mais de 20 cursos eram 3. Caiu para 9 agora, mas aumentou muito os cursos 4, os cursos 5 e os cursos 6, agora 8, chegamos ao 7, seja uma pirâmide de base larga, bem triangular, em que chegava só até o 6, ela agora chega ao 7, mas diminui muito a base. Isso é muito interessante observar nessa passagem, que nos aponta para a necessária criação de políticas e aplicação de políticas que possam exatamente promover esse conhecimento extremamente específico, que é o conhecimento da pós-graduação, conhecimento de ponto aprofundado, mas que precisa de mais apoio institucional. Nós na PRPG já começamos esse ano mesmo a desenvolver políticas claras, nós criamos, por exemplo, o programa das disciplinas transversais, que faz-se presencial e à distância como algo para todos os cursos, utilizando a tecnologia para a educação, o apoio da TV UFPR tem sido capital para a gente fazer isso, a disciplina que agora está em curso é a disciplina de escrita acadêmica em inglês, nós tivemos mais de 500 alunos inscritos, ela está a todo vapor, está funcionando, é um piloto esse semestre, próximo semestre nós pretendemos criar mais três disciplinas que vão tocar no campo da filosofia da ciência, da metodologia científica, de bases matemáticas para a ciência, enfim, uma política nesse sentido, ela vai exatamente dar subsídios a que nós possamos ter cursos de pós-graduação mais flexíveis, que as trocas aconteçam mais. Criamos também recentemente uma sala para apoio aos periódicos da instituição. Os periódicos constituem aí um elemento de importantíssimo valor no sistema de avaliação. Então, nós, ao invés de pulverizarmos os recursos que não são tão numerosos para mais de 60 periódicos, nós estamos fazendo reavaliação deles e estamos agora com a sala de apoio pretendendo para daqui a ano ter um apoio centralizado, mas permanente, qualificado para todas as revistas, para que a nossa produção consiga galgar patamares de maior difusão lá fora e consiga auxiliar, inclusive, os produtores do conhecimento que usam esses canais de publicação. Nós estamos exatamente daqui para o ano que vem implantando sistemas de maior agilidade nos fluxos da própria pós-graduação, da pesquisa, da iniciação científica, porque é um tripé que se alia e se completa. A iniciação científica bem feita é exatamente o momento da preparação dos nossos pesquisadores que vão depois ao mestrado e ao doutorado e bem feita, nós temos potencial enorme lá na frente. A pesquisa é algo fundamental aliado à produção da pós-graduação. Nós falamos de mestrado e doutorado, é um conhecimento mais aprofundado, mas que se faz efetivamente com a pesquisa, não é um ensino isolado. Então a PRP já está com todo um conjunto de atividades sendo elaboradas agora e propostas para exatamente apoiar da melhor maneira possível o desenvolvimento desse tripé. Nós pretendemos daqui para o final do ano, começo do ano, ter muito mais programas lançados, nós já lançamos três recentemente, estamos agora pensando em outros programas exatamente para que a gente, nesses três anos e meio que nos restam, para a próxima avaliação, oferirmos lá na frente muito melhores resultados do que já oferimos nesse momento. Veja que, sendo a mais velha das universidades brasileiras, nós vamos fazer 105 anos, nós somos aqui no Sul a universidade em terceiro lugar colocada em relação aos conceitos. Universidades bem mais recentes que a nossa, como a Federal de Santa Catarina, a própria UBS, estão com conceitos melhores que os aqui da Universidade Federal. Portanto, nós temos um desafio enorme. Esse desafio enorme é exatamente galgar um patamar melhor daqui a três anos e meio, quatro anos, na próxima avaliação. E, para isso, nós estamos estabelecendo no diálogo com diretores de setores, com os coordenadores de pós-graduação, para construirmos ações que resultem em efetiva melhoria dos nossos conceitos. Não apenas como conceitos numéricos, mas que os conceitos reflitam um ambiente de produção com qualidade, um ambiente de produção que não seja aquele tipo de ambiente que estressa as pessoas ao produzir conhecimento. Então, é um grande desafio, mas, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma satisfação enorme constatar esse avanço dos últimos quatro anos e prepararmos-nos para melhores resultados em quatro anos futuros. Perfeito, professor. Muito obrigada aí por essa conversa. Muito obrigado a você também. Bom, você acompanhou agora, nesse boletim especial, uma conversa com Francisco de Assis Mendonça, o professor pró-reitor da PRPPG. E a gente falou um pouquinho sobre os resultados da última avaliação da CAPES nos programas de pós-graduação da universidade, que tem resultados excelentes. Muito obrigada e até a próxima.